Olá, pessoal do canal Super Chique com Pouco e do Brachique 7SP, tudo bem com vocês? Eu permiti pra vocês que eu tá fazendo um vídeo, né? Mostrando as novidades, né? E hoje, gente, eu vou tá mostrando o sapato pra vocês. Então, peço pra vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu gostei, compartilhe, tá bom? E eu vou tá deixando o meu telefone pra você estar recebendo novidades. E eu vou tá explicando uma coisa pra vocês, gente. Gente, quem quiser comprar online, né, e outro, eu só vou vender através do site Enjoy. Eu tenho uma conta no Enjoy. Eu vou tá explicando pra vocês como que é. Então, é o seguinte, esse sapato aqui da Arezzo, ele tá R$40,00. Então, o que acontece? Eu vou lá no site Enjoy, eles não vão aceitar esse preço, eu vou até colocar R$80,00. Então, lá vai tá R$80,00 e vai tá embaixo, fazer oferta. O que você vai fazer? Você vai pegar, você vai escrever, você vai fazer oferta, você vai ofertar R$40,00, né? E eles vão tá aceitando, eles aceitam 50%, tá bom? Porque é o seguinte, eu ia tá vendendo, eu mesma através da internet, só que o site Enjoy, eles tem convênio com o Correios e sai mais barato. Mesmo pagando comissão pra eles, fica bem mais barato. Só que é o seguinte, eu reservo por 24 horas, tá bom? Assim que vocês comprarem, né? Vocês podem tá pagando no boleto ou no cartão, né? E assim, pra me tá enviando pra outros estados. Então, só vai ser através do site Enjoy. Então, assim, o sapato aqui vai tá R$40,00, lá vai tá R$80,00. E você vai fazer oferta com o preço que eu tô anunciando. Então, vou tá mostrando esse, ó. Esse aqui, ele é da Arezzo, ó. Ele tá semi-novo, ó, animal print, meia pata. Olha, aqui pra vocês verem. Ele é número 37. Tem esse aqui, lindíssimo, ó, Regina Rios. Olha que lindo, solto dele, eu mostro aqui de lado, ó. Ele também é R$37,00. Esse aqui também, ele tá R$40,00. Olha, tem esse da Chutes, ele tá lindíssimo. Olha, gente, coisa mais linda esse sapato. Olha, da Chutes. Ele é R$38,00, olha. Ele é escarpão. Esse aqui também tá R$40,00. Só que, assim, gente, quem vier na loja, eu vou tá deixando o endereço na loja, eu dou um desconto, tá bom? Olha, tem esse aqui da Request. Olha, é muito lindo, Pep Toy. Olha, que lindo, solto de madeira, número 37 também. Esse aqui também, ele tá R$40,00 pelo Enjoy, né? E lá eles já vão fazer o cálculo do frete, tudo direitinho pra vocês, é pague seguro, tá bom? Tem essa sandália aqui, Arezzo. Olha, ela tá semi-nova, olha que coisa linda. Ela é salto-corda, Ana Bela. Olha, é muito linda. Deixa eu ver o tamanho dela. Ela é tamanho R$36,00, gente. Olha, lindíssima. Ela também tá R$40,00. Na loja, tem desconto, tá bom? Tem essa aqui também. Olha, é muito linda essa sandália. Olha, coisa mais linda. Ela também é meia-pata, também é R$37,00. Deixa eu ver se é R$37,00 ou R$38,00. É R$37,00. Essa aqui também tá R$40,00 pelo Enjoy. Só que é que nem eu expliquei pra vocês. Lá no Enjoy vai tá R$80,00. E vai tá fazer proposta. Vocês vão, vocês fazem a proposta, né? De R$40,00. Com certeza, eles vão tá aceitando a proposta. E tem vários sapatos. Amanhã eu vou tá fazendo mais vídeo. Tem esse aqui da Capodarte. Quem conhece sabe que é uma marca maravilhosa. Olha que lindo isso aqui, olha. Muito lindo. Isso aqui também tá R$40,00. Só que na loja, você vindo na loja, eu vou fazer um preço bem, bem legal. Porque tem pessoas que moram fora de São Paulo ou longe e as pessoas querem que eu envio pelo correio, gente. Então pra mim tá enviando pra vocês pelos correios só através do site Enjoy. Eu vou tá deixando o link. Lá tem várias peças também. Eu tenho a lojinha lá. E a lojinha tá... Você vai ver que o preço tá caro. Mas você pode tá ofertando 50% do valor que eles vão tá aceitando, tá bom? Olha, tem essa bolsa lindíssima também de couro. Olha que coisa mais fofa, ó. Tá nova. Também. Ela tá R$40,00, tá? Mas se vier na loja, você tem um ótimo desconto. Tem várias roupas aqui, ó. De marca. Olha, tem da Zara. Olha, tem... Tem várias marcas, gente. Olha, tem... Essa tem da... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é Nike. Tem essa aqui que é da Nike também, ó. Tem essa aqui da Adidas, que ela é um G bem grandão, uma calça comprida. Então hoje não vai tá pra mim tá... Olha esse Pip-Toy que lindo. Olha, é muito lindo. Olha o salto em madeira. Olha, tá novíssimo o salto. Então é isso, gente. Tem outros vídeos mostrando os produtos da loja. Então assim, como tem muita gente que tá exigindo, quer que eu envie os produtos, né? E eu tô sem... E eu não tenho como tá enviando, porque fica muito caro. Então agora eu só vou fazer através do Enjoei. Então o Enjoei, quando você vai fazer a compra, você vão tratar direto com o escritório do Enjoei, tá bom? Não é comigo. Então quando você entrar no site, a única coisa que eu faço é tirar a foto. Se vocês quiserem um sapato, fala assim, ah, eu fiquei interessado no chutes rosa 37, no escarpão. É pink, né? Esse aqui, ó. Esse chutes. 37 não, ele é 38. Aqui é 38. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar a foto dele, vou colocar no site Enjoei. E quando você for fazer a negociação, você vai tá fazendo com o Enjoei. Só que assim, gente, vocês vindo na loja, vai ser bem mais barato, tá? Porque assim, eu vendendo pelo Enjoei, eu vou ter que pagar uma comissão pra eles, né? Então a comissão que eu pago é 20, às vezes é 25%. Então por isso que eu tenho que pôr esse valor, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem, olha, coisa mais linda. Tem muito mais sapato pra me mostrar. Hoje eu trabalhei à noite, tô bem cansada. Amanhã tem muito mais coisa. Aí amanhã eu vou tá mostrando com detalhes, tá bom? Então um beijo enorme no coração de vocês. E outra coisa também que eu ia explicar pra vocês. É o seguinte, gente. Tem pessoas que entram na internet pedindo pra mim fazer um preço baixo. Então assim, eu fiz uma compra por lote. E essa compra que eu fiz por lote, muita roupa eu tive que fazer pano de chão. Porque eu não vou vender roupas com defeito, né? Roupas rasgadas, com mancha de candida. Então essas peças, gente, foram mais de dois anos. Eu pensando, eu ia fazer na minha casa, que eu tenho um cômodo lá pra terminar. Eu ia fazer na minha casa mesmo, né? Eu não tinha intenção de estar alugando uma loja. Então, gente, às vezes eu ia assim, eu ia lá num bazar, eu comprava uma peça só. Tem peças aqui que eu paguei R$18. Então, muita gente assim, às vezes acha que eu sou rica, né? Ai, faz baratinho pra mim. Mas, gente, ó, tem peça aqui, deixa eu ver, tem até o preço que eu paguei. Tem peças aqui que eu paguei R$20. Então, não tem como eu estar fazendo preço muito baixo. As que eu comprei barata, tem como eu estar baixando, entendeu? Agora, ou então que eram minhas. Agora, essas peças de marca famosa, que você paga R$400, R$600, essas aqui não tem como eu estar fazendo desconto, tá bom? Então, quando eu não fiz o desconto, gente, não é porque eu não quero dar. Não é porque eu sou mão de vaca. Porque tem pessoas que ficam chateadas, às vezes, saem do canal. É porque realmente foram peças, às vezes, eu já fui no Samburá, eu encontrei sapato, assim, da Areza, eu paguei R$20, né? Pra mim, tá vendendo o que eu tava, é pra entender, montar uma loja na internet. Então, quer dizer, eu paguei R$20 no sapato, mas quase R$9 de condução. Então, às vezes, as pessoas, é, porque eu acho assim, se eu tô precisando, eu não vou escolher um sapato de marca. Eu vou pegar, vou comprar um sapato mais barato, que nem eu, eu uso moleca, né? Quando eu não tinha condições, eu só comprava moleca. E agora, também, eu tô um pouco sem condições, né? Mas, das compras que eu faço, dá pra me escolher alguma coisa pra mim. Mas, eu amo moleca. Então, gente, é, tem muita coisa. Tem roupas aqui, também, que não tem marca. E as roupas que não tem marca, eu deixo ali na banca, ó. Tem uma banca de R$5, roupas sem defeito, ó. Tem roupa de criança. Deixa eu aproximar a câmera pra vocês verem. A dessa banca aqui, tá? Olha, tem calça jeans, tem roupa da Lilica Repilica. Tem blusa de lã. Tem vestidinho de criança. Tem muita coisa aqui nessa banca, tá? Acho que tem umas 100 peças. Todas essas roupas aqui, porque elas são roupas que, assim, elas são roupas de qualidade. E que, assim, que elas não tem marca. Essa sandália rosa aqui foi ganha de Giane. Ó, Giane, eu tô vendendo por R$5,00. Eu te mando dinheiro, tá bom? Então, é isso aí, gente. Olha, tem roupas novas também. Olha que lindo. Esses aí são de adolescente, olha. Eles são tamanho único. Esses de unicórnio são R$20,00. Olha, tem conjunto de calcinha e sutiã. Lindíssimo, gente. Tá super barato. Tá R$15,00 esse conjunto. Eles são de bojo. São uma excelente qualidade. Tem muita coisa legal aqui, tá? Olha, tem brinquedo, tem coisas novas, tem bijuteria, tem semi-joias, tem de cristal. Tudo que você vier aqui, você vai estar encontrando pro dia das mães. Olha, tem armação de óculos, olha. Tem essa aqui que chegou nova, que ela é da Ray-Ban. Tem Vogue, né? Tem várias. A única de óculos de sol que tem é essa aqui, que é baratinha. Mas tem uma armação italiana, tem da Tony. Tem vários vestidos lindos, olha. Aqui, tudo roupa. Tô tentando organizar. Só tá faltando cabide. Ali tem mais sapatos novos que chegaram. Amém, eu vou estar fazendo um novo vídeo. Então, vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau.